Hoje eu vejo realmente Deus como um amigo, uma pessoa que me inspira a ser cada dia melhor, a viver minha melhor versão, a desenvolver em todas as áreas da minha vida, de modo que eu possa, dessa maneira, fazer a diferença para as pessoas, sabe? Eu passo a enxergar tudo como ferramenta de levar ele para as pessoas, para que as pessoas também possam viver isso. Vim de família humilde, que frequentavam uma outra religião, e quando meu pai e minha mãe acabaram se separando, meu pai acabou procurando outros lugares para frequentar. Nisso ele conheceu um membro aqui da Central e começou a fazer estudo bíblico. Ele começou a chamar eu e meus irmãos para participar com ele, só que teve uma resistência do meu lado. Eu vi os Adventistas como pessoal que não trabalhava no sábado, dava risada e não estava, tipo, eu estava sem vontade nenhuma de conhecer outra igreja. Foi então que eu acabei indo no estudo bíblico, eu acabei gostando e comecei a frequentar a Central. Só que ainda assim era muito difícil a questão do relacionamento, eu não conheci ninguém, eu achei o culto e ia para casa. Foi quando meu pai acabou parando de frequentar, meus irmãos também, e eu acabei não continuando, porque era bem complicado, eu morava em outra cidade e tudo mais. Algum tempo depois, o Dawson começou a me chamar para um evento no CCA. Eu acabei indo e lá foi anunciado o acampamento de carnaval, Guaceara. Depois de um tempo, eu acabei decidindo ir nesse Guaceara, mesmo sem conhecer nenhum outro jovem, nem o Dawson iria nesse acampamento. Chegando lá, um ambiente totalmente novo, eu fiz amizade logo, porque lá o pessoal está bem aberto, sem amizade. E foi quando pegaram o meu número e começaram a mandar mensagem, depois o acampamento foi super legal lá, e eu comecei a frequentar a igreja. Mas ainda assim, eu sentia uma certa dificuldade em conseguir se alcançar com as pessoas daqui, porque todo mundo era de colégio adventista, chegava no sábado, tinha sobre o que falar, e eu era de fora, eu era totalmente de fora. Basicamente, eu cheguei de paraquedas aqui. Mas foi depois de uma semana de oração que teve com o pastor Tiago Rodrigues. Aquela semana começou a falar muito forte comigo. Até hoje eu acho que eu assisto ela no YouTube. E eu percebi que eu estava começando a entender qual era o meu propósito, e logo começou as histórias do PGE e tudo mais, e eu comecei a fazer muitos amigos aqui na igreja. Mas ainda assim, eu não tinha decidido me tornar um adventista. Eu estava aqui mais por uma questão de relacionamento com as pessoas do que por Deus, eu acho. Foi quando, no segundo acampamento, depois de um sermão muito bom do pastor BJ com o Paulo Bravo, que eu realmente entendi a questão do sábado e eu vi que fazia sentido para mim. Eu não estava mais tipo, ah, eu tenho que me tornar um adventista, tenho que guardar o sábado. Aquilo fez tanto sentido para mim que eu decidi que eu ia me batizar e que eu ia começar a tentar incorporar os princípios da igreja à medida que eles fossem realmente fazendo sentido para mim. E foi quando, no ano de 2018, eu decidi realmente ir ao batismo e eu sinto que foi no melhor momento, assim, sabe? Hoje eu vejo realmente Deus como um amigo, uma pessoa que me inspira a ser cada dia melhor, a viver minha melhor versão, a desenvolver em todas as áreas da minha vida de modo que eu possa, dessa maneira, fazer a diferença para as pessoas, sabe? Eu passo a enxergar tudo como ferramenta de levar Ele para as pessoas, para que as pessoas também possam viver isso. E a conclusão que eu tiro disso tudo é, tem um versículo que fala sobre entregar nossa vida ao Senhor, confiar nele e, no mais, Ele fará. Esse versículo está lá em Salmo 37 e eu vejo que, para mim, ele faz total sentido na minha vida porque foram muitos detalhes pequenos, assim, que partiu de uma escolha minha de ter ido ao acampamento, de ter me exposto a Cristo que fez com que a perspectiva da minha vida toda mudasse de uns anos para cá. Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer, esse foi um processo bem demorado de dois anos, mas hoje eu vejo que realmente aconteceu da melhor maneira possível. aconteceu o que tinha que acontecer. Eu me chamo Matheus Bonato e eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba.